Vamos receber a Solange Como é que você está se sentindo Com essa explosão da sua imagem no Youtube Quem foi que colocou isso? Gente, isso Eu não esperava, certo? Foi uma Reclamação que eu fiz Lá em Léus Porque você sabe muito bem Como é o nosso país Se a gente não dá em cima Desses prefeitos Corruptos Esses vereadores Corruptos Nada disso vai pra frente Certo? Solange, você está Está com uma fruta na mão Que fruta é essa? Gente, isso aqui é um cacau Da Bahia É o que faz um xoxoxo Chocolate Eu queria dizer outra coisa Xoxoxo Esse aqui eu tirei no quintal Da casa da minha mãe Dá muito cacau no quintal Dá Dá muito cacacá Cacacá Cacacau Você Espetacular Você conhecia o Alexandre Pires? Já Marcelo Cerrado Nossa Já As músicas dele Esse aqui é um Boa Tatatá Tatatá Tô também Marcelo Cerrado Entendeu? Você Você naturalmente Que tem Essa Essa Maneira Diferente De de fa-fá-fá-fá-fá-fá-fá de falar, não é verdade? Como é que você se sente? Você se sente ridicularizada com isso? Você assume que você tem essa maneira de falar diferente? Como é que você vê isso? Não, em primeiro lugar, primeiro era meu pai Seu pai também era... Era Gago, Simão, certo? Sim, sim, sim E eu já, 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 já Já nasci assim Você tem outros irmãos que são também bem, 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 assim, não? Sim, são outros irmãos São quatro irmãos comigo, certo? São quatro irmãos comigo, certo? Eu, 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 eu agradeço a Deus Por, 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 por ter nascido assim Por punha? Sim, eu não tenho preconceito com nada E aquelas pessoas que têm preconceito comigo Eu faço de conta que eu nem, nem, nem conheço Eu passo por cima Muito bem Muito bem Cada um no seu quadrado Eu vou pedir, eu vou segurar o cacau pra você, tá? Qual o melhor prato que você sabe fazer? Depende do prato Depende do que a pessoa escolhe Ou peixe de forno Ou peixe de português Ou lalalá, lalalá, lasanha Ou papapá, panqueca Ou impapapá, papapadão Ou bifitaliano Depende E sururu Sururu Uma sopa de sururu Lá da Bahia Os pessoal lá na Bahia Bebem mais calda de sururu Sururu É a fraude zico Porque é forte É a fraude zico Dá vontade de fazer sexo Não dá com sururu? Daqui a pouco eu vou chamar pra você falar Um outro tema importante Que é dar uma chamada nos políticos corruptos Pode ser? Tá, 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 tá Pode ser Tá bom, então daqui a pouco ela volta no programa Obrigado, Solange Vem pra cá, Solange De Lhéus Vem pra cá, Solange Você é que vai ter essa história Vem cá, Solange Solange, nós temos aqui No programa Telespectadores de todo o mundo A Record Está chegando aí Com som e imagem A 155 países 160 países No mundo Você está sendo vista Por toda essa gente E aí ele pede assim Qual é a boa? Digo, a boa é que a Solange Vem de Lhéus E vai chamar nesse instante A atenção Dos políticos Que estão até se candidatando Né? E que precisam Levar uma chamada Um puxão de orelha Pra cumprir O que estão prometendo Na televisão Por favor Primeiro lugar Pedir permissão Sai da minha aba Sai da minha aba Sai pra lá Aí Aí Aliás Você falando Sai da minha aba Sai da minha aba O Alexandre está com um novo trabalho Em CD E DVD Ele que é um cantor Internacional Né? Já cantou na Casa Branca Sabia que ele já cantou Na Casa Branca? Já A lelé 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 Lé A chão de pires Agora dê uma chamada nos políticos corruptos desse Brasil Com raiva mesmo, vamos lá Esse político que está candidato Eu acho gente, nós, a gente pensar bastante antes de voltar Porque a gente já está cansado de tanta mentira De tanta promessa Desempregado Criança sem poder ir à escola por falta de alimentação Alimentação Não era para estar assim Verdade Agora mande um abraço a todos os nossos irmãos que estão assistindo você agora na Record lá no Japão Oi, lá 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 no Japão Arigato, Sayonara Arigato Aê, Solange, vamos embora Essa foi a Solange Incrível, sucesso no YouTube E aí E aí E aí E aí E aí